Subtítulos e Hipólicos Ava assim, porra? Nãooo Ele tava parando mais, porra Ai senhor Ronaldo, me morde, é demais Salve, salve galera Mais um dia aqui no mato galera Chovendo Mas a gente tá aí Colado Chegando no mato aqui Os cachorros estão aí na mala já Estamos tendo nos cachorros aí Agradecer os inscritos Quem não foi inscrito aí já se inscreve Deixa o like Acompanha aí a nossa aventura aí Vê o que vai dar hoje aí Tem um dia já sem matar um tatu Vamos ver o que vai dar hoje aí Acompanha nós aí galera A equipe couro tá lá na frente Outro carro lá Mostrar os cachorros pra vocês aí Tamo junto Aí galera chegando no mato aí Olha a cachorrada Vem 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 descarada O cachorro tá fogoso Olha Nós já se atolou ali O cachorro tá fogoso hoje Aí se inscreve no nosso canal aí Deixa o like Vem procuro aí Tá se atolando aí galera Mas Eu trabalho pra sair Mas Graças a Deus conseguimos A equipe tá ali A equipe tá ali se arrumando ali Quem não é inscrito no nosso canal Se inscreve Deixa o like aí E vamos pra mais uma aventura hoje Aí galera A equipe couro aí É filho de um ponto de inglês puro Cachorro Uma fera aí Agora O meu nome dele Duque Duque Fera aí tá amarrada Acompanha aí galera Pra gente Ver o bicho pegar hoje aí Aí galera Já fez a soltura dos cachorros aí Primeira soltura aí Acompanha nós aí Vendo o que vai dar aí Se não for inscrito Já se inscreve no nosso canal aí Deixa o like Tamo junto Aí galera Primeira coação Tô chegando aí É um tatuí né É um tatuí né É um tatuí né É um tatuí né É um tatuí Parou aí a filha Um tatuí grandão É um tatuí Olha quem não conhece É um tatuí ó É um tatuí velho já viu É a raça dele que é essa minha Pudê é guiado Bom tu vamos Aqui agora Não tem nada pra botar dentro Vou pegar minha folha aqui Sai 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 Mostra aqui Sai pra ele Esse cachorro é ligeiro Que é brincadeira Feleu direito esse buraco aqui ó É assim mesmo A do cheiro que você fez Cagou com certeza É galera Feleu já foi É um tatuí Duque Bora Ai galera Tatuzinho aí Fêmea Fêmea tá parida Fêmea parida A gente vai fazer a soltura aqui Quatro fiote O filhinho ainda tá no buraco ali A gente tirou os cachorros aqui Vamos fazer a soltura do tatu Só soltar mais parida Fica dos cachorros Deixa eu botar aí mesmo Olha pra ir com a Aurelia tá chegando Toda por cara de equilíbrio Que o gato tá bagarçadinho Preservar a natureza Soltar O animal O próprio animal Tá Procriando aí Olha aqui pra cima Aí galera Caçador de vergonha Faz assim Se pegar a prenha Salta Se pegar a parida Salta a bicha Pros filhos dela não morrer Vai embora com Deus Toma essa tapinha Pra não sair de vão Oita galera Já Inscreve nosso canal aí Deixa o like Tamo junto Atrás de outro É Pode ir É galera O cachorro Tirou aí de novo Acompanha a gente aí Acompanha a gente aí galera Acompanha a gente aí galera Não deu nem duas voltas Não deu nenhuma volta No trançado Vamos chegar aí Na cova aí Passa na franquinha Já curte aí As máquinas tá fiadas E tu viu Não foi Não cavou Não botou fé não Abriu a boca pra correr Mas o bicho Mas o bicho é bonito Tu viu Ai galera Já subiu o roteirão ali Não tem boca não O cachorro é bruto Olha É Não vinha não Mas o bicho é bruto Olha 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 Valentim Olha Valentim Olha Como é que tira essa onça Do buraco agora Espera aí Olha a palma do homem Calma do Sai daí Sai aí negócio Sai daí Como é que tira essa onça Do buraco Venha Venha Vem rapaz Venha Oi É o mesmo O branco O outro Se chegar de nele Olha só que ele tá parando Porque ele tá fogando o buraco Ele tá vazio Ele tá parando mais Ai senhor Ronaldo Tu me morre é demais É rapaz Bicho é bruto Seu pouco é uma puta de pau Espera aí Espera aí Espera Duque É Você pega lá no chão Lá de junto do carro Dentro do carro Fazer o que agora Fazer o que agora Tomar o menorzinho Abrir essa cava aqui Pra conferir aqui Ver se Pra onde é que o bicho vai E a gente vai meter cachorro Pra dar tiro na cara De verdadeiro Nestante Cadê o café? Cafézinho aqui Não pode faltar E é com leite E é com leite Café Café da ferramenta aí Cabeludinho Cadê o buraco Medo da terra? Ai galera Tampamos aí Vamos atrás de outro Pra poder Oi Vamos atrás de outro aí Mais tarde Nós cava esse daí Epa Epa De novo Vamos lá, vamos lá. Olha aí, galera. O cachorro tirou de novo outro tatu. Oi? Bora? Vamos fazer o cerco aí para a gente dar um tiro nele. Acompanha nós aí, galera. Oi! Covou. Ai, galera. O cachorro chegou na cova aí. Vamos chegando lá. O cachorro chegou na covação, galera. O cachorro chegou na covação, galera. Fera. Ferramenta aí, ó. Corre não. O cachorro... Tá acostumado a correr três, quatro horas. Não deu duas voltas na frente do cachorro, ó. O bicho é bruto, viu? O bicho é bruto, velho. Ou corre, ou entra no buraco, ou cai no dente. Esse aí é bom canal, viu? Deixa quieto. Deixa quieto. E aí, galera. Chuva, galera. Largamos aí, ó. Largamos aí a... Tatu emcovado aí. Corro três tatu. Corro dois, na verdade. Encerrando aqui o vídeo. Não pegamos... Tá pegando um tatuí, mas fizemos a soltura lá. Já agradecendo aí todo mundo aí que acompanhou a gente até aqui. Se inscreve no nosso canal aí. Deixa o like. Mas é isso aí. A aventura foi boa hoje. Agora no finalzinho. Agora caiu água. A gente tá caindo fora. Se inscreve no nosso canal aí, galera. E... Deixa o like aí. Tamo junto. Até a próxima, velho. Tchau.